Hoje é o dia que Deus escolheu para multiplicar as bênçãos sobre a sua vida e sua família. Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. Bom dia! Que as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam derramadas sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa. Muito, muito, muito obrigado por você estar aí, pronto, pronta para receber a palavra de Deus. Hoje eu trago uma mensagem que pode fazer toda a diferença na sua vida. Se você tem enfrentado momentos de dificuldade, se você está passando por situações difíceis na sua vida, se você está precisando de uma direção de Deus, de uma orientação de Deus, eu trago uma boa notícia para você. Deus tem uma orientação específica para a sua vida, uma orientação para te conduzir a um lugar de conquista, de vitória. Deus tem uma palavra para trazer conforto e consolo ao teu coração. Deus tem bênçãos para você e para a sua família. E se você ouvir e praticar essa palavra de Deus, eu tenho a mais absoluta certeza de que a tua vida será transformada e a vida das pessoas à sua volta também será atingida por essa transformação de Deus. Deus, hoje eu quero muito que você esteja atento. Atento, por quê? Porque num momento você pode receber uma palavra de direção de Deus que vai fazer toda a diferença na tua vida. Eu sei que talvez em alguns momentos, durante as lutas, as tempestades que atravessamos, as batalhas que travamos, às vezes a nossa fé vai se apequenando, a nossa fé vai desaparecendo e nós ficamos incrédulos, nós ficamos céticos com relação a algumas coisas que às vezes a palavra de Deus nos traz como orientação. Mas eu quero desafiar você a investir a sua fé, a sua confiança nessa palavra porque ela vai fazer a diferença na sua vida. Não deixe que o cenário à sua volta e muito menos o inimigo roube a sua capacidade de crer que Deus está no controle de toda a situação. Nada escapa ao olhar penetrante de Deus. E Deus, Ele quer o melhor para seus filhos e filhas. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer dar a você uma direção onde você possa alcançar os seus sonhos, os seus planos, os seus ideais, os seus objetivos. Deus quer levar você a um lugar mais alto. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer transformar a sua história. Deus quer oferecer a você a oportunidade de você testemunhar a sua vitória. Por isso, que hoje você possa descartar todos os pensamentos nocivos, negativos, pensamentos de derrota, de desilusão. Que hoje você permita que a sua fé e a sua esperança seja renovada, restaurada. Porque assim você vai tomar posse da palavra e você verá a transformação de Deus acontecendo na sua vida. Hoje, Deus tem uma direção específica para você e você precisa tomar posse dessa direção. E você vai ver a sua vida ser mudada, transformada. Sua sorte vai mudar. E depois você voltará aqui para testemunhar. Você vai voltar aqui e escrever nos comentários aquilo que Deus fez na sua vida. E nós vamos também ver as maravilhas de Deus sendo propagadas através dos milagres que acontecerão na sua vida. Eu quero fazer uma oração muito especial por você. Quero fazer uma oração pela sua família, pelos seus planos e sonhos, pedindo a Deus por você e pelos seus entes queridos. E para isso você precisa deixar o seu nome escrito aqui nos comentários. O seu nome, o nome dos seus familiares. Então para o vídeo agora, escreva aqui o seu nome, o nome dos seus familiares. Escreva agora, tá bom? Escreva que eu vou orar por você. E aproveita, inscreva-se no canal. Você que está aqui pela primeira vez, não foi o acaso que te trouxe aqui. Foi Deus que permitiu que hoje você chegasse a esse vídeo. E Deus quer continuar falando com você. E eu quero adotar você em oração. Por isso, inscreva-se. Aperta no botão vermelho inscrever-se. Clica no sininho do lado e escolha receber todas as notificações. Clica na palavra todas. Assim você vai receber as nossas orações diariamente no seu celular sem nenhum custo, totalmente de graça. Tá bom? Isso. Aperta agora no gostei, nesse sinal de joinha aí. Aperta no gostei. E eu quero desafiar você a compartilhar a palavra de hoje com mais sete pessoas. Com mais sete pessoas. E eu peço a Deus que multiplique as bênçãos sobre a sua vida. Tá bom? Eu vou orar por você ao final da mensagem. Não termine essa mensagem sem receber a oração. Tá bom? Não saia. Se você precisar fazer alguma coisa, para o vídeo e depois você volta para você receber esta oração. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Lá está escrito assim, Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão porque não sabes qual prosperará se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Meus amados irmãos e irmãs, hoje eu quero deixar aqui uma palavra acerca de semeadura. E a semeadura é um princípio bíblico. E aqui esse texto nos fala acima de tudo sobre perseverança na semeadura. E quando nós falamos de semeadura, eu gostaria que você pensasse em semeadura em todos os aspectos, em tudo aquilo que você pode semear. Talvez, para você hoje, a coisa mais importante seja uma semeadura espiritual. Talvez o que você mais anseia é paz de espírito. É um desejo de realização íntima no seu espírito. Talvez, para você hoje, a semeadura mais importante seja a semeadura espiritual. Então, você vai entender essa palavra como uma semeadura espiritual, para que você colhe as bênçãos espirituais de Deus. você precisa ter perseverança. Você precisa semear com perseverança. Todo dia, de manhã à noite. Talvez, para você, a semeadura mais importante para o tempo de hoje, para o tempo de agora, seja uma semeadura que diz respeito à sua vida financeira. Talvez, você esteja passando por uma terrível crise financeira. Talvez, você esteja endividado, desempregado, precisando de clientes, precisando de oportunidades, precisando de uma causa na justiça. Então, você vai entender a semeadura como uma semeadura relacionada à vida financeira. Aquilo que você semear, você vai colher. Para outras pessoas, talvez, a semeadura mais interessante seja a semeadura relacionada a relacionamentos. São pessoas que querem ter um relacionamento saudável, abençoado, feliz. Então, a sua semeadura será nos relacionamentos. E existem várias outras formas de semear. Mas, para todas elas, a receita de sucesso é uma só. Perseverança. Perseverança. E a segunda coisa que eu gostaria de falar para você acerca da semeadura é que nós precisamos entender que existe uma parte que cabe a nós e outra que cabe a Deus. E o problema de muitos de nós é que, às vezes, a gente não faz nem a nossa parte e fica cobrando a parte de Deus. Sabe, eu vou fazer uma comparação aqui muito simples só para você entender. É mais ou menos igual uma pessoa que, de repente, joga ou aposta em loterias. Você já viu aquela pessoa que diz assim como eu gostaria de ganhar numa loteria e aí você pergunta para ela, você joga? Ela diz não. Mas como assim? Se você não aposta, se você não joga, como é que você espera que você seja sorteado, que você seja contemplado nessa loteria? É uma coisa sem sentido, sem nexo, não é? Então, mas na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, há muitas pessoas que esperam colher aquilo que nunca plantaram. Há muitas pessoas que não fazem a parte delas que é semear e elas querem que Deus faça a parte dele que é multiplicar a semente, mas é como se Deus olhasse para a pessoa e dissesse, filhinha, ô filho, você quer que eu multiplique algo, mas você não me oferece isso? Como é que você quer que eu multiplique uma semente que você não plantou? como é que você quer que eu faça nascer uma semente que você não lançou no solo? Hã? Meus amados irmãos, existe algo que cabe a nós. Se você precisa de um emprego e quer encontrar, você precisa procurar. Você precisa acordar cedo, ir para os possíveis locais de emprego e deixar o seu currículo, deixar o seu telefone, um contato, para que então Deus possa fazer o sobrenatural, tocar no coração daquele empresário, daquele gerente, daquela pessoa, para que ela possa te contratar. Agora, se você não vai em busca, como é que você espera encontrar? Eu já ouvi dizer uma coisa muito interessante, que aquilo que cabe a Deus, ele move céus e terra para realizar. Mas aquilo que cabe ao homem, ele não move uma palha sequer. Por quê? Porque a forma de Deus trabalhar é por meio da parceria. Você já ouviu falar do papel do Espírito Santo na vida do cristão? O Espírito Santo é conhecido como o ajudador. Então, por exemplo, se você tem uma mesa para carregar, uma mesa pesada, então você pega numa ponta, o Espírito Santo pega na outra ponta e ajuda você a transportar aquela mesa. Mas o Espírito Santo não vai pegar a mesa sozinho, não. Ele é o ajudador. É aquele que ajuda. Então, eu preciso fazer a minha parte. Agora, no reino de Deus, como nós estamos falando de Deus, quando nós estamos falando de coisas espirituais, nós precisamos entender que não basta fazer a nossa parte, mas é necessário que a façamos com excelência. Fazer o melhor. Sabe, meus irmãos e irmãs, muitos de nós perdemos boas oportunidades na vida, nas mais diferentes situações, porque às vezes nós não aplicamos fé e esperança naquilo que fazemos. Fazemos, às vezes, de qualquer jeito, imaginando que ninguém vai observar aquilo. precisamos fazer com fé, com esperança e fazer o nosso melhor. Sabe, nós precisamos fazer com excelência, porque antes de qualquer coisa, Deus está observando, Deus está olhando. E quando Deus vê o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa perseverança, Deus recompensa com a sua ação poderosa. E quando nós fazemos com excelência, quando nós fazemos o melhor, nós, de alguma forma, estamos glorificando a Deus e expressando a imagem e semelhança de Deus, porque Deus sempre faz com excelência. no processo de semeadura, é importante que nós entendamos a característica da semente. Isso é algo que pode fazer toda a diferença na sua vida. A semente não precisa ser gigante, não precisa ser grande, não precisa ser média nem pequena, ela pode ser minúscula, porque sendo semente, ela vai cumprir o seu papel, ela vai germinar e permitir que nasça uma planta, uma árvore que vai dar muitos frutos, muitos grãos. O problema de muitos de nós é que às vezes nós desprezamos a semente. O que é isso, Ney? É mais ou menos igual aquela pessoa que ela tem uma dívida para pagar. A dívida é de mil reais e ela precisa de mil reais para pagar essa dívida. E aí ela está sem serviço e alguém convida ela para fazer um serviço, um serviço temporário e aí a pessoa diz, olha, eu tenho um serviço para você fazer e eu posso te pagar cem reais por esse serviço. E aí a pessoa pensa assim, mas eu preciso de mil, cem reais é 10% do que eu preciso, não vai adiantar, não vou pagar a dívida. e aí a pessoa dispensa aquele serviço. Aparece outro que a pessoa diz, olha, eu te pago 200 reais. Ah não, mas eu não quero porque eu preciso ganhar é mil. Aparece outro e diz, olha, eu te pago 300 reais para você fazer um serviço. Ah não, eu não quero, eu preciso é de mil. E assim ela vai dispensando as oportunidades porque ela está focada no montante que ela precisa, mas ela se esquece que se ela olhar para a semente e ver que aquela semente pode se multiplicar, ela pega o de 100, com mais 200 ela faz 300, com mais 300 ela faz 600 e quando ela vê ela chega aos mil. A semente muitas vezes é uma oportunidadezinha que você olha para ela, talvez não vê muita coisa, mas quando ela é lançada no solo, quando ela se permite germinar, nascer, crescer, florescer, ela vai se multiplicar. Então você não pode desprezar a semente, a oportunidade que você precisa talvez pode vir disfarçada em algo muito pequeno, mas que depois vai se tornar grande. E como você não conhece o futuro, semeie o que tiver de melhor, semeie amor, bondade, porque isso é imitar a Cristo e você não sabe qual prosperará, se esta ou aquela ou se ambas igualmente serão boas, então semeie, semeie, porque você colherá e colherá em abundância. Tenha fé, acredite, tenha esperança, porque Deus vai te ajudar. Em nome de Jesus Cristo. Agora eu quero fazer uma oração, mas antes dessa oração, eu quero muito que você agora aplique fé a esta oração, porque Deus vai transformar uma oração em ações que vão mudar a tua sorte, a tua história. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de ti agora eu apresento cada pessoa, cada um dos nomes que estão escritos nos comentários deste vídeo. e eu peço a tua intervenção divina sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu peço que o Senhor venha agora com poder e majestade e traga uma transformação para a vida de cada uma delas. Há pessoas que estão doentes, acamadas, em UTIs. Senhor, em nome de Jesus venha com a cura, com a restauração da saúde. visita cada uma dessas pessoas com a tua bondade, graça, misericórdia e tire-as dessa enfermidade. Mande a enfermidade para bem longe e traga a cura para essas pessoas, eu peço, Senhor. Meu Deus, há pessoas que estão endividadas, desempregadas, numa crise financeira terrível. Eu peço, Senhor, muda a sorte dessas pessoas, que hoje o Senhor possa escrever um novo capítulo de sucesso na vida delas, trazendo uma transformação, que hoje elas deixem para trás esse deserto de escassez e miséria, de crise financeira e que elas possam prosperar, que elas possam experimentar um novo tempo de fartura, de abundância de recursos. Senhor, eu peço prosperidade para a vida dessas pessoas, peço também uma transformação na sua família, entendimento, diálogo, arrependimento, perdão, reconciliação, transformação e restauração para os relacionamentos entre pais e filhos, sogra e gerro, sogro e nora e os casamentos. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, meu Pai, faça uma transformação nos relacionamentos, na vida de cada pessoa, que hoje o Senhor traga libertação e cura para elas e restaure as famílias em nome de Jesus Cristo. E agora, meu irmão, minha irmã, quero fazer um agradecimento a você que é ofertante nessa obra, que tem abençoado o meu ministério e a vida de tantas pessoas que nós abençoamos. e eu quero agradecer pela sua bondade e generosidade orando pela sua vida. E quero dizer a você que ainda não é ofertante, quem sabe hoje Deus esteja tocando no seu coração para que você também seja abençoado, abençoada, semeando nesse ministério. E aqui você está semeando num solo fértil. A tua semente vai ajudar muitas pessoas e depois vai se multiplicar abençoando a tua vida. Se você quer semear, você pode entrar em contato com o meu WhatsApp que está aparecendo aí, ddd43 92001 2973. Eu quero diariamente orar pela sua vida, meu irmão, minha irmã, pedindo sempre a multiplicação das bênçãos em sua vida. Envie uma mensagem para esse telefone dizendo quero ser ofertante e eu vou enviar os dados para você e uma oração para que a tua vida seja próspera e tenha abundância de recursos para que você possa glorificar e exaltar a Deus semeando bondade e generosidade. Tá bom? E agora, se você puder, inscreva-se no canal, clica no gostei, deixa o seu joinha aí, tá bom? E compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas. Se tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que vale a pena você acompanhar também porque ele pode abençoar muito, muito, muito a tua vida. Que Deus hoje faça um milagre na tua vida, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus, eu tô indo com ele também. TAMBÉM!